Obrigada. 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 Eu amo, que você abriu! Eu amo, que você abriu! Então, eu amo, eu amo. E você vai falar em que você abriu? Cimana? ... ... Subjet! O que é isso faz? É assim que o que, a gente vai perder oxido na água, que lhe perder oxido na água. Como isso vai ser pode ser? Quanto é isso? Uma coisa que eles vão perder oxido na água, vai perder oxido na água e a água, Então, pode ser, que seja doce, que seja doce, mesmo é doce. Então, esse é o que eu sou, a gente pode ser consumados aqui na casa. Se você já pode ser bom ver que o que é isso? Bom, que eu acho que é o que é o que é? Então, a gente pode ser assim, eu vou... Agora, vamos sobre o que estamos fazendo aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. a questão da questão está em apenas na questão da questão e vou fazer isso, tudo isso como ela estava sendo esmu no grupo e pergunte as pessoas com geralmente são cinco minutos porque não é tão importante, isso é um problema essa é a questão da gente, ela está falando é muito difícil de pegar e ficar com a adoptoração é que é uma pessoa que nãoiree, não é bem o que a gente tem aqui na cidade, tem lá Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.